Lição de número 5, os inimigos do cristão, leitura bíblica em classe da terça-feira que nos diz Como tentador o diabo atua para desestabilizar o crente, Mateus capítulo 4 versículo 1 ao versículo 12 nos diz A seguir Jesus foi levado pelo espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo E depois de genjoar quarenta dias e quarenta noites teve fome Então o tentador aproximando-se lhe disse Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães Jesus porém respondeu Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus Então o diabo levou a cidade santa, colocou-os sob o pináculo do templo E lhe disse, se tu és o filho de Deus, atire-te abaixo Porque está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito para que te guardem E eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece em alguma pedra Responderam Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus Levou ainda o diabo a um monte muito alto E mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória deles E lhe disse, tudo isto te darei, se prostados me adorares Então Jesus ordenou-lhe, retira-te Satanás Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás Com isto deixou o diabo e eis que vieram anjos e os serviram Ouvindo porém Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia Ou seja, veja o que o diabo fez para tentar desestabilizar Jesus Da mesma forma, ele procura fazer com o cristão Tentou Jesus primeiro a fazer um milagre Se Jesus fizesse aquele milagre, ele estava pondo em risco a sua própria filiação Porque ele disse, se tu és o filho de Deus Para trazer dúvida de Jesus quanto a sua filiação Então ele queria que Jesus fizesse um milagre, transformando pedra em pão Por quê? Porque Jesus estava com fome, se aproveitou da situação para tentar Jesus Segundo lugar, levou Jesus ao Pináculo do Templo É um local muito alto, ao leste de Jerusalém O Pináculo do Templo, embaixo fica o Vale de Cedron Ali é um precipício muito alto Se Jesus pulasse dali, Jesus morria Seria um suicídio, tentou Jesus dar um suicídio E em terceiro lugar, tentou Jesus adorá-lo Prometendo a Jesus que daria o reino do mundo a Jesus Caso Jesus o adorasse O plano dele era desestabilizar Jesus Então se ele fez isso com o próprio Jesus Que era o dono, o criador, o herdeiro de tudo Imaginamos o que ele não fará comigo e com você para tentar nos desestabilizar Mas esta semana você está convidado para estar conosco na nossa escola dominical Para aprender a se defender, aprender a se proteger desses inimigos Que procuram nos desestabilizar Então venha que domingo está conosco aqui na nossa escola bíblica dominical Você e sua família Então venha que domingo está aqui na nossa escola bíblica